E sobre esses assuntos relacionados à eleição, a gente conversa agora com a advogada eleitoral, Júlia Matos, que está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, agradeço a oportunidade. São assuntos muito relevantes, muito importantes para que a gente fique atento. E é interessante a gente analisar essa questão do título de eleitor. Para que vocês que estão em casa, nos assistindo, saibam se o título de eleitor de vocês está regularizado, que é muito simples. É só você acessar o site do TSE, clicar em serviços, em situação eleitoral, e através do seu CPF você vai descobrir como está a sua situação eleitoral. Já avisa os senhores que aqueles que não votaram por três eleições consecutivas e não justificaram o voto, terão que pagar a multa. Por isso eu chamo a atenção para isso. Aqueles que não conseguirem, por algum motivo, fazer, conseguirem votar, é importante que vocês justifiquem esse voto para que não tenha aplicação da multa. Tendo em vista que a aplicação da multa, ela leva ao cancelamento do título. Pois é, muita gente fica nessa dúvida, né? O que que causa além da multa, que a maioria acha muito barata e realmente é, o que que leva também esse cancelamento? O que que a pessoa fica impedida de fazer? Nós temos, então, é importante primeiro que haja essa consulta, né? Para saber se a gente tem um título cancelado ou um título suspenso. O título dele é cancelado a partir do momento em que a pessoa não vota. Ela não vota, não justifica o voto. E aí é aplicado a multa. Enquanto ela não regulariza essa multa, ela não pode votar e não pode ser votado. Por isso é interessante fazer essa regularização, que também é muito simples. Basta acessar o site do TSE, efetuar o pagamento da multa através de boleto bancário, PIX ou até mesmo cartão de crédito e a sua situação vai ser regularizada. Quanto à suspensão do título, aí é um pouco mais complexo. O título dele é suspenso. Uma das oportunidades em que o título é suspenso é, por exemplo, o trânsito em julgado de uma sentença condenatória numa ação de improbidade que suspende os direitos políticos. Então, para retomar esse título suspenso, a gente tem que comprovar na justiça eleitoral que houve o restabelecimento dos direitos políticos. E por isso, eu aconselho que procure um advogado especialista na área, porque ele irá orientar melhor qual a forma de ir até a justiça eleitoral para isso. Dentro dessa reportagem que eu fiz ali, com algumas curiosidades, tem muitos municípios, mais de 60 municípios, que tem mais eleitores do que moradores. Como é que isso acontece? A pessoa pode morar num lugar e ter o título em outro lugar? Não é um problema? Ou isso tem algum cheirinho de fraude? Bom, diante disso, nós temos duas situações. Quanto à fraude, é muito comum a gente ver, por motivos eleitoreiros, que as pessoas transfiram o seu título dentro do prazo legal para conseguirem trabalhar para um candidato específico, para conseguirem um cargo específico. Isso acontece, infelizmente. Mas também nós vemos aqueles casos das pessoas que se mudaram da cidade natal, do interior, mas gostam de retornar para ela para votar. É o caso, por exemplo, da minha mãe. A minha mãe, ela nasceu no interior do estado, ela gosta bastante de ir lá, ela gosta de estar em contato com a família. Então, ela volta para votar todos os anos. E não transferiu ainda para Goiânia. E tem muita gente que tem dois domicílios mesmo, né? Às vezes até três. A pessoa trabalha num lugar, tem uma fazenda num lugar, tem uma relação afetiva, como a sua mãe com aquela cidade, e mantém o título lá mesmo morando em outro lugar. Isso não é uma fraude, não tem problema isso, não. Não necessariamente é uma fraude. A justiça eleitoral, ela tem se movimentado muito em relação a essa questão do domicílio eleitoral. É uma pauta muito acerrada dessas eleições, por exemplo, em que estamos tentando coibir mesmo a prática dessa fraude. O que é considerado a fraude? Por exemplo, você citou ali no começo a pessoa que muda dentro do prazo legal, então está ali, muda o domicílio eleitoral para poder trabalhar para um certo candidato ou até mesmo votar. Isso é considerado fraude? O que a justiça eleitoral pode considerar fraude é toda vez que qualquer ato, qualquer um, qualquer ato dentro da justiça eleitoral seja feita em troca de algo. Então, seria basicamente como um abuso de poder político. Se você transfere o seu título para o município, eu te dou um cargo de secretário, por exemplo. Se você transfere o título para o município, eu te dou uma vantagem X. Isso é caracterizado uma fraude e que a justiça eleitoral tem tentado coibir. E é muito importante que vocês sejam atentos a isso, que a partir do momento que alguém impor a vocês essa transferência de título em troca de alguma coisa, vocês fiquem atentos e façam uma denúncia através do aplicativo Pardal do Ministério Público. Porque quem aceita também está cometendo um crime, né? A pessoa oferece uma vantagem indevida, mas quem aceita também incorre no mesmo crime, né? Exatamente. Então, é bom a gente ficar atento e agir conforme determina a legislação para a gente ter um período eleitoral tranquilo e dentro daquilo que a legislação estabelece. Eu só soube hoje também que o voto em trânsito não existe para prefeito, né? Já não existe tecnologia para que o eleitor, mesmo fora da cidade em que ele tem o domicílio eleitoral, ele possa votar, né? Existe, mas esse é um dos desafios que a gente tem nos próximos anos, né? A gente muito tem se falado sobre a questão do avanço tecnológico e as eleições. Inclusive, a maior pauta desse ano é a inteligência artificial e as eleições. A gente tem um avanço muito grande da tecnologia, mas acho que a gente ainda não conseguiu se acertar de forma para conseguir melhorar a questão do eleitor. Que pode ser para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Então, a gente está estudando muito. Eu creio que as próximas a gente vai ter essa possibilidade do voto em trânsito e é o que a gente espera. Júlia Matos, esperamos que a gente tenha uma eleição tranquila. Temos tido eleições tranquilas nos últimos anos e que essa também seja. Obrigado, boa noite, viu? Muito obrigada.